Rapaziada, boa noite, temos aí, eu e o Caio aqui, Santo Leopoldino é o palco Acabemos de se encontrar aqui, eu e o Snowy, agora nós vamos arrochar Vamos se botar, é os guris do VM né pai, não tem o que fazer Vamos se botar, ele tá indo pra Blumenau e eu pra Porto Alegre No mesmo horário, eu tô mais apertado, ele tá mais de boa É isso aí galera, vamos arrochar aqui agora Daí no decorrer eu vou fazer mais vídeo Se não você é atropelado pelo caminho Quaseada, temos aí, se batendo Ah, ninguém entende nada, cura doido, moço Aí tá pra trás, olha aí, parou pra pagar o pegado Tá rapaziada Já quem é aquela, não mentir agora Vamos se botando Esse cacavadinho ficou bom de andar, nossa, ficou bem traseirinho Não vou só quem é, né, né, da vida dessa vez Ficou aqui, lá demais Ai, que bem, meu machuxo, não vai, pelo amor de Deus Tá chegando lá, né, por agora, parece que Tá aqui, guarda pra trás E começou a bafata, né, aí Já vai sair Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Agora quem é que pega, nunca mais pega, por favor, de ver. E esse meu AM aqui não vai, mano. Agora aquele papai ali, meu caralho, é desmontado pra ir. preservar as duas redes sociais, não szará né? Minha vezs então, aqui vai, assim vai. Seu smartphone aqui nós. Aaaah, vai ע dispi anomal Nightframe girl, que ela acha! Olha lá, ainda não. Ele tem que botar A pezinha lá Ô rapaz Não consegue ficar pra trás de ninguém Eu falo é mais abafadinha de ninguém Ó, entende? O bicho tem que tá na frente sempre Olha o rapaziada Estou vendo aqui na ponte Fica no Terói Pra pegar a ponte Estourou os dois pneus do Flut É, tá aqui dentro Aí, eu liguei o palpista Agora vamos trocar aí Não é fácil Quem acha que é só passar pretinho pelo errado Pra aí a realidade Para menos espera que aconteça uma cagada Não é fácil pra ninguém Mas é a vida Podia ser pior Agora eu vou colocar o Sterp ali Vou pegar um pneu que tá aí Trastado É, rapaziada Essa é É pra quem acha que caminhão bonito Não Não dá trabalho Não dá incomodação Aí, ó Situação Ai, ai, ai Na entrada da ponte Na ponte do Rio do Terói Me furou um pneu Daí fui tentar atravessar Forou até chegar na ponte Aqui na entrada Daí fui tentar ir Pra ir até lá na outra Pra Pra trocar Aí pegou e me Me estourou o outro Aí deu ruim Sete horas da manhã Sem movimento nenhum Olha, minha sorte que conseguiu o número da autopista na internet Aí liguei pra eles Eles vêm dar um apoio Eles vêm dar um apoio E aí Três vieram Parabéns aqui Trouxe o macaco Cabe de roda Aí me botei Olha, mas não é fácil Mas não podemos desistir também Não é por causa de um De um pneuzinho furado Que nós vamos se apegar Fizemos um famoso tapimirim ali Depois eu vou ali O Caio vai me esperar na divisa Lá no Smerdelen Caio vai me esperar lá E Daí eu vou pegar um Um esterpe dele emprestado Pra ir até em casa Não sei o que que eu vou fazer Se eu vou comprar um pneu Pra ir até em casa Esse tema aí, ó Tô mortinho Tô só pra um banho de novo Tô pior que borracheira É isso aí, ó Pra quem quer ser caminhoneiro Que acha que é só Flores e amores E midi e tirar foto Aí a realidade, ó Tem momentos bons Tem as horas boas Mas tem as horas ruins também Graças a Deus Deu tudo certinho aí Estão colocando aqui O Caio vai estar apertando A roda ali Tudo certo Vou colocar ali E vamos dar ele de novo Só pelo Smerdelen Tomar um banho Olha o que Sobrou de pneu Não sobrou nada Já faz parte